A pandemia foi tão dura que o maior comediante que a gente tinha também se foi. A gente perdeu o cara que fazia o Brasil rir, fazia o Brasil se unir. Então assim, ela levou muita coisa a nossa. Então a gente tem que mostrar pra vida, é uma frase até que o Evandro Mesquita fala no filme, a gente tem que saborear a vida, a gente tem que chupar a vida, a gente tem que pegar a vida e falar, eu é que sou, eu é que tô comandando você. E nesse momento a gente tá tão assolapado de coisas terríveis, que eu acho que quando a gente vai ao cinema ver uma comédia romântica gostosa, com a família, com amigos, e todo mundo sai de lá feliz, sai de lá sorrindo. Um amigo meu que tava no teatro falou, Fábio, o melhor de tudo não é assistir sua peça, o melhor de tudo é ficar do lado de fora esperando as pessoas saírem, porque elas saem com um sorriso, elas saem falando, elas saem rindo, elas saem daquilo, e aquela, nossa, e aquilo, é muito engraçado. Parece que por uma hora você fez aquelas pessoas fazerem as pazes de novo com a vida, sabe? E eu acho que é um pouco, talvez eu deixo meio profundo demais, mas é só porque eu também tô emotivo nesse lugar, assim, eu tenho ficado muito emocionado. O Chão você entrou nesse personagem aí do Marcelo, hein? Eu tô, exatamente. Nossa, eu sou o coach Forchá agora.